O que existe entre nós O que existe entre nós Vai além dos limites da compreensão É mais do que voar nas asas da paixão Vai além deste mundo Como a flor e o orvá Vem cada amanhecer Da cumplicidade do mesmo querer Dessa energia que nos faz sonhar Como letra e melodia de uma canção Mergulhamos fundo na mesma emoção Nada nesta vida vai nos separar Inseparáveis Eu e você somos inseparáveis Vivendo entre o sonho e a realidade Ligados pela alma e o coração Inseparáveis Eu e você somos inseparáveis No nosso universo tudo é de verdade A força desse amor não tem explicação Sobre Eu e você somos inseparáveis A força do ser A força do ser O meu amor não tem cujo A força do ser A força do ser